Fala aí rapaziada que acompanha o Mais MMA, Valmir Silva por aqui, pra trazer um assunto nada legal envolvendo o brasileiro Cara de Sapato, né, dentro do Big Brother Brasil. E antes de continuar com os detalhes dessa notícia, eu convido você a deixar o like e a se inscrever aqui no canal, assim o YouTube entende que você está gostando e distribui o conteúdo pra mais gente, só assim o Mais MMA consegue crescer. Bom galera, assunto nada agradável, Cara de Sapato vinha sendo aclamado pelo público, pelo caráter, pela conduta dentro do reality show Big Brother Brasil 23, mas aconteceu que na noite de quinta-feira, o Cara de Sapato que não bebe, resolveu tomar uns whisks ali, pelo que eu entendi, né, pela fala de uma das participantes que eu nem sei quem é, eu não assisto, mas com essa enxurrada de notícias, de vídeos que a internet lançou na manhã desta sexta-feira, eu fiquei sabendo então da eliminação do Cara de Sapato por assédio sexual, a mexicana Dania Mendes que está fazendo uma visita, né, um formato diferente, ela vem de um reality lá no México e fica alguns dias ou até o final, não sei, vou colocar takes curtinhos porque senão o vídeo cai, né, o vídeo é da Globo, como mostram as imagens, o Cara de Sapato dá um beijo na mexicana, segura ela com o braço direito, mas a parte mais grave, vamos dizer assim, do ato do Cara de Sapato foi de segurar ela, brincar que estava lutando jiu-jitsu, me parece que ele estava um pouquinho embriagado sim, o Cara de Sapato meio que segurando a Dania Mendes, brincando de jiu-jitsu, inclusive tem um áudio da própria produção que fala atenção, tipo assim, pra ele dar uma paradinha ali, né, dar uma segurada naquilo que ele estava fazendo ali com a menina, né, e depois aparece ele tentando beijar ela debaixo das cobertas ali do edredom, né, depois dessa tal festa, a produção do programa e o Tadeu Schmidt, apresentador, avaliaram as atitudes do Cara de Sapato e resolveram expulsá-lo por assédio sexual e o MC Guimê, que eu não vou entrar em detalhes, também foi expulso, mas a gente está aqui pra falar do nosso Cara de Sapato, né, que representa o MMA, representa a arte marcial dentro do programa. Nós não gostamos do que vimos, homem. Sapato e Guimê, é preciso tomar cuidados com os limites, aqui e fora daqui. Assim, por contrariar as regras do programa, Guimê e Sapato estão eliminados do BBB 23. E como eu disse no início do vídeo, vinha sendo exaltado pela conduta, pelo caráter, pela educação, né, E aí acabou acontecendo isso, vacilou, escorregou, né, tomou uns goles lá, não está acostumado, mas também não é desculpa, né, galera. E infelizmente, o Cara de Sapato agora sai do programa manchado, né, sei lá o que se passa na cabeça do sapato também, né. E aí eu fiquei me questionando aqui antes de fazer o vídeo, poxa, mas o Cara de Sapato foi campeão da Professional Fighters League em 2021, ganhou 1 milhão de dólares e o cinturão da categoria é meio pesado. Dinheiro não precisava, né, galera, foi em busca de quê no Big Brother? Fama? Mais dinheiro? E aí acaba manchando uma carreira tão bonita no esporte, né, multicampeão no Jiu-Jitsu, né, campeão mundial no Jiu-Jitsu. E no MMA, né, foram 12 lutas no UFC, também teve uma carreira brilhante no UFC, sua melhor fase. Foram cinco vitórias consecutivas sobre grandes nomes. Depois acabou sendo demitido com três derrotas. E eu achei uma injustiça porque é um cara jovem ainda, então não merecia ser demitido, merecia ter tido um espaço de tempo pra respirar, não tava numa boa fase, né. Depois ele foi pra PFL, foi muito feliz na PFL, tornou-se campeão em 2021. Chegou a anotar duas vitórias na temporada de 2022. Estava rumo ao segundo milhão e mais um cinturão na categoria meio pesado, mas teve que se retirar por lesão. E aí aceitou essa proposta do BBB, fez essa caca aí, né. É isso aí então, galera, eu vou ficando por aqui. Esse foi um vídeo específico pra trazer essa notícia do cara de sapato expulso do reality show Big Brother Brasil. O que vocês acharam da atitude dele? Foi pra tanto? Porque a Dania Mendes ali disse que não falou nada demais quando chamaram ela lá no tal do confessionário. Era motivo de expulsão? Comentem aqui embaixo e não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, é muito importante. Só assim a gente consegue subir, crescer, tá bom? Conto com vocês e até o próximo.